De Elf e Paredóis, Estourado Que é parça de casal Chega fim de ano, ela quer parça de casal Dia 25, eu tenho presente pra tu Dia 25, Estourado Essa eu fiz pra ela, que é viciada em piru Essa eu fiz pra ela, que é viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Eu vou botar na tua boca na tcheca ainda Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Vá, 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 vá Vá, 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 vá Alô, 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 alô Vi aqui, alô Dentro da Pina Grande, ela já pegou geral Aqui no Maranhão, ela já pegou geral Chega fim de ano, ela quer parça de casal Chega fim de ano Dia 25, eu tenho presente pra tu Dia 25, tchaca, tchaca, tchaca Essa eu fiz pra ela, que é viciada em piru Let's go, baby Essa eu fiz pra ela, que é viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Eu vou botar na tua boca na tcheca ainda Eu vou botar na tua boca na tcheca ainda Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Vai, 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 vai Falou galerinha pra nós, nós estamos juntos, hein Esse arquidão do piso, hein É só de paledão, hein Estourou de novo, hein Estourou papai Já sabe quem é da pãe? O sacicão do pisão É o tchaca-tchaca-tchaca Tô chegando pra dar pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o texto é o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele É que cai-me, cê cai-me Que eu bato de frente, bato de lado Que cai-me, cê cai-me Que eu bato de frente, bato de lado Que cai-me, cê cai-me Que eu bato de frente, bato de lado Alô, fizeram o carinho, tamo junto Alô, vem do paredão, é mais, gente Alô, vai exceder Que aí, exceder Tô chegando pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Que cai-me, cê cai-me Que eu bato de frente, bato de lado Que cai-me, cê cai-me Que eu bato de frente, bato de lado Que cai-me, cê cai-me Que eu bato de frente, bato de lado Que cai-me, cê cai-me Que eu bato de frente, bato de lado Alô, Cacimim, que tamo junto É nóis, hein Igo das teclas Tô sabendo que lá em São Paulo Ela era temor, né Joga na pegada, vai É o City Tchaca, tchaca, tchaca Estourou de fogo Estourou de fogo Já sabe quem é da Pai E se achicando, pisando Joga pra cima, vai Vai, vaqueja, vai Vaqueja, vai Vaqueja, vai Vaqueja, vai Vai, 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 vai Trabalhando, vai, desde o bote Vaqueja E se achicando, pisando Da trapé, de capina, grande Conheci uma americana Lá da vaqueja Ela falava Porque eu não entendia Na minha cabeça Ela só queria Porrosar Já dei o outro e tomei um e já vim pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Eu conheci uma americona lá na vaquina Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria um pó rosar Não dei o outro e tomei um e já vim pra dançar Ela dizia assim We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Alô, S Produções, tamo junto, hein? Meu parceiro Anderson Isso é chegão do Pindão Alô, Zé, OCD Tchaca, tchaca, tchaca Isso é recado, filho Virou foi revir Não sei se tem melhor amigo Abracê-me, vai Tira o pé no chão Virou foi revir Já sabe o que é, não é, cara? Isso é chegando, filho É pra balançar Estourou No final de semana Afarra o chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Vai nasgatando lá do som Tocando tapado Só tomando uma de bebêzinho na mão No final de semana Afarra o chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Vai nasgatando lá do som Tocando tapado Só tomando uma de bebêzinho na mão Eu não tô ligado pra nada Já tem mulher pelada E já está louca de gin Vai tudo louca Vai sentar pra mim Que você deu pra mim Que você deu pra mim Que você deu pra mim Me gostou de... No final de semana Afarra o chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Vai nasgatando lá do som Tocando tapado Só tomando uma de bebêzinho na mão Olha que fina de semana Afarra o chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Vai nasgatando lá do som Tocando tapado Só tomando uma de bebêzinho na mão Eu não tô ligado pra nada Já tem mulher pelada E já está louca de gin É tudo louca Pra sentar pra mim Tocando pra mim Tocando pra mim Tocando pra mim Vim esta dima O que é isso? Você to maçando Que put لía Do lado pro outro Lá sala bloco da sala da l remnants Ar Qoutino se o abalando Na preferida Seto o caminhão Tô fechando agora e vai movimentando Imagina a cena tudo se vai carregando Eu tô falando aqui, vai vir e vai sentando E vai sentando Senta, 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 santa, senta, 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 santa, senta, 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 senta Jogar na pegada, lá Alô, Lelelo, é top, show, tamo junto, hein Abraçando os golpes, né Alô, Galinha Produções Dá sorte para não É do céu da batida, não tamo, cheleca do pau, vai quebrando, cê tô lá lançando Que putaria, do lado pro outro, nessa lá balada não vai Me é preferir, aham, aham Center, santa, santa, santa Vai chutando agora e vai movimentando, imagina scorena tudo, se marcar virtually É falando devagar e vai sentando, e vai sentando Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta E cama em cama espalhando carinho Matando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço É que cê vai entender Mas ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho Matando a carença de quem tá sozinho É investimento ou retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço É que cê vai entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço É que cê vai entender Mas ela não é rapariga Meu parceiro, a Jovem, tamo junto, hein Alô, sua música, ponto com, é nóis, hein Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, 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 t A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Também chama Zipa E hoje vai rolar Eu tô embraçadão E na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume Botei um batidão E sapata O prima vendei da rural No chão Pela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Pela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Pela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão As novinhas na frente O paredão se concentra e senta vai Vê se concentra Senta Vê se concentra e senta Se concentra Senta Vê se concentra Vê se concentra Senta Vê se concentra e senta Se concentra Joga na pegada aí, ó Alô, paredão, pega ação Tamo junto, hein Alô, paredão, maninha Alô, zéio, cedeza Tamo junto, é nóis Tudo revestimento O sabato, o casamiga Na praia de Jacoma Chama as primas, colega Também chama Zipa Que hoje vai rolar Eu tô embraçadão E na beira da praia Fiquei meu paredão Aumentei o volume Contei o partidão O sapato, o clima Vem de natural Deixão, mas ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Deixão, mas ela bota a mão Bota a mão Deixão, ele vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai No joelho e ela bota As novinhas na frente O parede não vai Vê se concentra Isso novinha Vai, 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 vai Vê se concentra Senta Vê se concentra Vê se concentra Canta Vê se concentra E senta, se concentra Vai se concentra novinha Deixão, paredões Estourado Os moleque Tua fim de rock Equipe PBA vai arrear os pacotes Os moleque Tua fim de rock Equipe PBA vai arrear os pacotes DJ Chifre, porra Hoje tem rock Se liga que eu vou Curtir com os mano Guerreiro Gladiador Equipe PBA Tá entrando em cena Ostenta o whisky Que eles quer problema Hoje tem rock Se liga que eu vou Curtir com os mano Guerreiro Gladiador Equipe PBA Tá entrando em cena Ostenta o whisky Que eles quer problema DJ Patrício agitando rock doido Bora DJ Jorginho O bagulho tá louco Guerreiro Gladiador O guerreiro do povão Equipe PBA Tá ligado Te liga na pressão DJ Stifler, porra O DJ referência em produções no par Os moleque Tua fim de rock Equipe PBA vai arrear os pacotes Os moleque Tua fim de rock Equipe PBA vai arrear os pacotes DJ Stifler, porra Hoje tem rock Se liga que eu vou Curtir com os mano Guerreiro Gladiador Equipe PBA Tá entrando em cena Ostenta o whisky Que eles quer problema Hoje tem rock Se liga que eu vou Curtir com os mano Guerreiro Gladiador Equipe PBA Tá entrando em cena Ostenta o whisky Que eles quer problema DJ Patricio agitando Rock doido Fora DJ Jorginho O bagulho tá louco Guerreiro Gladiador O guerreiro do povão Equipe PBA Tá ligado Te liga na pressão Taís de Souza Chama ela Tô louca pra dançar E me divertir Ao som do considerado Do parar DJ Márcio está aqui Pra fazer você dançar Com ele ninguém fica parado Ninguém pode parar DJ Márcio considerado Do parar Mandando só as balas Pra você dançar DJ Márcio vai Vai tocar Tudo que é sucesso Pra você dançar Tô louca pra dançar Tô louca pra dançar E me divertir Ao som do considerado Do parar DJ Márcio está aqui Pra fazer você dançar Com ele ninguém fica parado Com ele ninguém fica parado Ninguém pode parar DJ Márcio considerado Do parar Mandando só as balas Pra você dançar DJ Márcio vai Vai tocar Tudo que é sucesso Pra você dançar Ó Tchau